Fala aí Flyers, tudo na paz? Aqui é o Edmundo da Flyer Distribuidora e eu tô aqui hoje com um pedaço aqui, ó, do chassi do Moto G8 Play. E hoje eu vou mostrar pra vocês como é que a gente faz pra trocar esses botões aqui, tá vendo? Aqui, ó, botãozinho lateral, como é que solta ele. Primeiro passo, também dá pra trocar o Flex se quiser, primeiro passo, você vai vir aqui, ó, tentar tirar essa proteçãozinha aqui, ó, da gente soltar ela. Tá vendo a proteção que vem nele aqui, acho que pra não dar curto, pra proteger os botões. Levantou, ó, começou a soltar, tirou aqui, desencobriu, cola aqui pra não perder, beleza? Aí já com sua proteção retirada, você vem aqui, ó, tem um botão parafusinho, tá vendo? Você vem com a chave Phillips nesse parafuso, solta ela, tirou o parafusinho, ó, esse parafusinho aqui. Guarda ele, pega uma pinça e tira essa trava aqui, ó. Essa travinha aqui, ó, deixa eu apertar o botão pra ela sair mais fácil. Aqui, ó, vou pegar ela aqui. Ela é responsável por travar os botões, ó. Tá vendo esses dentinhos dela, essas garrinhas, essa que trava o botão. Soltou ela, ó, os botões saem. Qual que é a posição correta de travar eles, ó? A posição correta de colocar eles de volta é nessa posição aqui, ó. Porque a gente não trava aí pra aqui e trava ele. Então deixa o botão aqui e aqui. Aí, se quiser trocar o flex, ó, você vem aqui, solta o flex aqui, certo? Soltou. Ele tá colado, aí você vai puxar, a cola vai sair. Aqui tirou um. Aqui tirou o outro. Aqui tirou o outro. Soltou o flex. Daqui de dentro. Tá sem nada. Aí vem com o flex novo, coloca ele aqui no lugar. Passa aqui por dentro. Vem com a pinça aqui, ó, dá um jeito de fixar ele no lugar de novo. Pra ele não ficar soltando. Certo? Aí, você pega aqui, ó, botão nessa posição. De volume. Coloca ele aqui e desce ele. Certinho. De power. Nessa posição. Vem com ele. Desce ele aqui e colocou. Certinho. Vai pegar a travinha. A garrinha, ó. Deixa eu pegar ele aqui e mostrar pra vocês a posição certa. Nessa posição aqui, ó. Cadê? Aqui, ó. Tá vendo? Com as garrinhas pra frente. Vai colocar ele aqui, ó. Colocou. Tá no lugar. Parafusinho de volta. Vem com o parafuso aqui, ó. Parafusou. Tá lindo, maravilhoso. Trocado o botão externo do G8 Play. Trava aqui, ó. O flex. E só ligar a placa. Beleza? Se tá gostando dos nossos vídeos, se inscreve no nosso canal. Curte, compartilha. Deixa um like. Manda esse vídeo pro seu amigo técnico. E vamos pra cima. Um abraço e até mais.